Olá, nesse vídeo eu quero complementar as leituras da gente dessa primeira semana, focadas em o que é visualização, para que serve, de onde viemos, para onde vamos. E eu quero complementar essas leituras com algumas opiniões, experiências e exemplos práticos que eu acho que podem ajudar a ilustrar e melhorar a nossa discussão para a próxima segunda, para o próximo encontro. Então, no tema de por que visualizar, eu acho que além de conhecer a teoria, de ler sobre o assunto, é muito legal também ver alguns exemplos práticos. Eu tenho um aqui de um projeto no qual eu estou trabalhando atualmente. E esse projeto, ele olha, esse projeto se chama parlamentria.org.br, quem quiser conhecer. Mais precisamente agora, agora a gente está no esforço chamado congressoremoto.org.br E a gente está acompanhando como os parlamentares se posicionam nas mídias sociais, no Twitter particularmente. E aí, quando você coleta dados, coleta, produz informação sobre como esses parlamentares estão atuando nas redes sociais, você vai acabar, você pode acabar com uma informação como essa aqui, que eu tenho uma sequência de tabelas. Elas aqui já estão bastante processadas a partir de um dado bruto que existia. Eu já processei para criar a visão que me interessa, a perspectiva que me interessa sobre esse fenômeno, que é o número de tweets postados por diferentes partidos em diferentes meses do ano, do início de 2019 para cá, que é quando começou essa legislatura dos parlamentares. E aí você pode estar interessado. Eu estou interessado na dinâmica, num primeiro momento, em entender se os parlamentares têm adotado mais o Twitter, menos o Twitter, se isso varia de acordo com o partido, se isso varia ao longo do tempo, se depois da pandemia, por exemplo, aumentou ou diminuiu a atividade dos parlamentares. E aí, se é isso que me interessa, e você consegue reconhecer que essa informação está aí nessas tabelas, você deve ser capaz, então, de extrair respostas para algumas dessas perguntas que eu fiz. Vamos pegar uma simples? Vamos ver quais partidos aumentaram ou diminuíram de atividade desde o início. Ou se é, vamos simplificar mais ainda, no geral, a atividade dos parlamentares em geral brasileiros aumentou ou diminuiu no Twitter desde o início de 2019 para cá. Você deve ser capaz de olhar isso aí na tabela. Se você quiser pausar o vídeo para procurar, ter mais tempo, fique à vontade. Ok, espero que você tenha chegado à conclusão de que é difícil responder essa pergunta, que é uma tarefa, né? É difícil realizar essa tarefa de análise e chegar a uma conclusão usando essa representação dos dados. Essa é uma representação que a gente usa bastante de dados, uma representação, a gente pode chamar de verbal ou alfanumérica, né? Os dados estão representados como texto que você consegue ler, mas é uma representação para a qual nosso cérebro é muito ineficiente. A gente consegue processar de maneira muito lenta e custosa para chegar a uma resposta, por exemplo, de qual é o maior número nessa tabela. Isso exige que a gente percorra todos os números da tabela para cada número. Você tem que identificar onde é que ele fica, lê-lo, lê um conjunto de algarismos da esquerda para a direita, compor um número na sua cabeça e armazenar. Aí você vai para o próximo, repete isso. Primeiro isso está acontecendo de maneira serial, né? Você tem que, quanto maior for a tabela, o seu tempo de leitura vai ser uma função linear do tamanho da tabela. Mas, além disso, para cada elemento que você está olhando a tabela, você ainda tem que transformá-lo em uma representação abstrata de um número na sua cabeça. Nós conseguimos fazer isso, mas nós somos muito lentos ao fazer isso. Pensa num texto, né? Você tem que ler palavra por palavra, da esquerda para a direita, chegar ao fim de uma frase para ir entender o sentido da frase. Agora vamos comparar como foi realizar essa tarefa nessa representação com como é realizar a mesma tarefa numa representação menos verbal, menos alfanumérica e mais visual geométrica. Se você olha agora para essa visualização, e dá para reconhecer que estão aí as mesmas informações da representação anterior. Eu tenho uma descrição dos partidos, do tempo, do número de tweets. Estão representados de outra maneira. Ao invés de números aqui, eu estou usando faixas, áreas, eu estou usando contornos, eu estou usando cores, eu estou usando posição no espaço para representar a mesma coisa. E aí isso está resultando em formas geométricas, em formas que a gente consegue ler de uma maneira muito diferente. Qual o mês em que houve mais atividades parlamentares? Qual o mês em que houve menos? Se eu comparo janeiro desse ano com janeiro do ano passado, há aumento? O aumento, ele segue uma só direção, ele é monotônico? Ou às vezes a quantidade total de tweets aumenta e às vezes diminui de um mês para o mês seguinte? Você consegue responder essas perguntas muito mais rápido agora do que olhando a tabela que nós estávamos olhando antes. A razão para isso é fundamentalmente biológica. Nosso cérebro é muito mais capaz de realizar análises, de perceber padrões em formas geométricas, em representações visuais, do que em representações verbais ou alfanuméricas, em informação verbal de maneira geral. Tanto no texto, quanto se eu te falo uma frase, você também precisa escutar a frase inteira para a gente entender uma coisa. Se eu te mostro uma foto, você bate o olho e percebe um monte de coisa. Quando a gente olha para uma figura como essa, nosso cérebro funciona diferente de quando a gente lê uma coisa. A gente, ao olhar para uma figura, a gente consegue vê-la inteira de uma vez e processá-la inteira. Então, em primeiro lugar, nosso cérebro funciona em paralelo, ao invés de funcionar no processamento serial. Se você pensar do ponto de vista do nosso cérebro como um computador, é isso. A gente consegue usar muito mais núcleos, a gente consegue processar em paralelo os elementos de uma figura, a gente percebe a cor ao mesmo tempo que a gente percebe a forma, ao mesmo tempo que a gente percebe a posição, o claro e escuro, tudo isso, o contorno, tudo isso a gente percebe de uma vez. A gente não vai percorrendo a figura e percebendo as coisas. O cérebro lê em paralelo as coisas que ele consegue perceber. E ele tem uma capacidade de processamento muito alta. A gente tem uma altíssima largura de banda para a informação que está entrando em paralelo, e por isso a gente consegue fazer esse tipo de leitura, perceber padrões muito mais rápido. A gente percebe padrões mais rápido, a gente percebe padrões em uma quantidade de dados, independe aí se tem 100 linhas ou 100 mil linhas que geraram essa mesma forma geométrica na figura, você consegue lê-las com a mesma velocidade. Então, nosso tempo de leitura não é mais função linear do tamanho dos dados. A gente está ganhando em tempo de leitura, a gente está ganhando em capacidade de perceber padrões. Incrível, né? Olha só esse outro exemplo de representação dos mesmos dados também, uma representação diferente. E aí agora, olha o tipo de padrão que a gente consegue perceber. Deixa eu te perguntar, tem algum... Quais partidos tiveram algum vale, alguma queda seguida de uma subida na trajetória do número de tweets que eles publicaram por mês, desde o início de 2019? A gente consegue perceber isso, né? Quais partidos têm uma... De maneira geral, tem sua trajetória mais parecida com uma linha reta horizontal? Quais têm um crescimento constante sem nenhum decrescimento ao longo da sua trajetória? A gente consegue perceber e falar... Repara que a gente está falando de padrões que são ricos, né? Estou falando de padrões de... Ah, tem alguma subidinha que parece uma montanha, depois tem um picozinho seguido de um vale grande? Em alguma situação é isso? Tem algum platô seguido de uma descida e uma subida maior? Aí eu consigo descrever esse tipo de padrão, perceber esse tipo de padrão muito rapidamente, de maneira visual. Na tabela não vale nem a pena tentar fazer isso. Espero que você esteja convencido ou convencida de que é muito difícil fazer isso lá. Então, dois pontos importantes. A gente percebe as coisas mais rapidamente e a gente consegue perceber padrões mais ricos ao lidar com esses dados. Inclusive, padrões que a gente não esperava ver. A gente consegue se surpreender com os padrões que a gente descobre em uma representação visual mais facilmente. Então, para ilustrar essa situação de surpresa, deixa eu mostrar um outro projeto, um projeto pessoal de fim de semana em casa. Eu moro em Campina Grande, mas como toda pessoa que mora em Campina Grande, eu vou passar janeiro em João Pessoa todo ano, porque lá tem praias incríveis. E aí, quando eu estou lá, uma grande preocupação que eu estava, por exemplo, em janeiro de 2019, era que horas eu vou para a praia. De que dia, né, que hora eu vou para a praia hoje. E aí, um critério que eu uso para escolher que horas eu vou para a praia é que eu gosto de ir para a praia na maré bem baixa. Então, eu queria ir para a praia na maré baixa, numa hora, num sol que eu consigo tolerar. Quer dizer, assim, depois das nove da manhã, que é ir para a praia muito cedo também não dá certo, e até às cinco da tarde, que é quando tem sol em João Pessoa. E aí, fui eu, então, no site da Capitania dos Portos para encontrar essa informação, me planejar para os 30 dias de janeiro que eu tinha. E, como não foi minha surpresa, que a representação que estava lá no site da Capitania dos Portos era assim. Essa tabela bonita, é até charmosa ela pela tipografia, mas na qual eu me vi perdido, querendo descobrir em que dias eu tinha praia com maré baixa às dez da manhã, em que dias eu era melhor ir de tarde, porque só tinha lá para as quatro da tarde. E aí, fiquei chateado com esse dado e fiz o que alguém mais nerd que gosta de praia faria. Fiz uma visualização de dados usando esses dados. Raspei lá do site da Capitania dos Portos e cheguei nessa representação aqui. E aí, eu estou representando, então, os dias, cada mini gráfico desses aí é um dia de janeiro e para cada dia de janeiro eu represento a maré, segundo os dados que eu tenho, que são os dois pontos baixos e os dois pontos altos de maré por dia, mais ou menos 2 e 2, às vezes 2 e 1, às vezes depende, são 13 horas mais ou menos o ciclo completo. E aí, eu representei dessa maneira para ver mais facilmente. Aí, representei também uma faixa amarela que são as horas de sol que eu gosto, as horas de praia que eu gosto, que eu estava disposto a ir para a praia. E comecei a ver que dia, que horas eu podia ir, que dias era mais legal, e de tarde, que dias eu queria ir de manhã para a praia. Aí, comecei a olhar e comecei a reparar que tinha uma coisa interessante. primeiro que as horas de maré baixa vão andando, eu já sabia, dá para ver isso, o valezinho de cada polígono desses vai andando para a direita. Mas, além disso, eu comecei a reparar que, às vezes, a maré é bem baixa e bem alta, às vezes, a amplitude entre o ponto baixo e o ponto alto da maré vai diminuindo ao longo do mês, tem um padrão no que vai acontecendo aqui. E aí, eu meio que me surpreendi por uma coisa que eu não estava procurando, descobri um padrão visual dos dados e, Eureka, descobri as fases da Lua na visualização que eu não esperava. Eu, razoavelmente ignorante de geografia, não tinha tentado que, quando a Lua está mais perto ou está mais longe do mar, ela altera a amplitude entre a maré baixa e a maré alta que a gente tem. E aí, se você estiver começando a ficar convencido, convencida de que a gente consegue perceber padrões muito mais ricos nos dados, eu quero chamar a atenção que isso não acontece só na visualização, só nos dados. O nosso cérebro é muito bom de perceber padrões em geral. Por exemplo, às vezes, a gente olha para uma nuvem e vê um padrão. Como nesse exemplo, dá para ver uma cara de leão. Nessa nuvem, talvez você consiga ver mais coisas. Talvez você veja um camelo, um barco, uma cobra que engoliu um elefante. A gente vê padrões em coisas abstratas, a gente reconhece padrões em coisas abstratas com uma riqueza incrível. Você olha para um rosto de uma pessoa e você, às vezes, sabe que essa pessoa é irmã de alguém que você conhece, sabe dizer o nome dessa pessoa que você conhece. Então, em resumo, isso tudo acontece por causa da diferença em como a gente processa dados textuais ou verbais e dados visuais ou geométricos. Nosso cérebro processa muito mais rapidamente, usando menos memória e processando as coisas, percebendo padrões com muito mais riqueza em formas visuais do que em informações verbais. E aí, isso serve, inclusive, de motivação para dizer que é por isso que a visualização é feita para um humano. Toda a visualização de dados seria diferente se fosse feita para uma raça alienígena que chegasse no planeta da gente e tivesse um cérebro que funcione diferente. A gente faz visualização para conseguir usar o cérebro da gente de maneira muito eficaz na percepção de padrões e para aumentar a escala das análises que a gente faz. Agora, é legal dizer que mesmo que essa capacidade de perceber padrões da gente ela deve ser valorizada para toda a situação de análise que a gente faz, para todo o dado com o qual você tiver que interagir. E aí, tem um exemplo que eu acho que é muito legal para tornar a gente humilde. Ele chama o Datasauro. O Datasauro é o resultado de uma pesquisa da Adobe que mostra que é possível gerar muitos conjuntos de dados que têm padrões importantes muito diferentes entre eles e todos têm o mesmo resumo estatístico quando aplicado para sumarizar esses dados. Deixa eu tentar explicar melhor. Você pega uma tabela e você pode tentar resumir essa tabela e dizer, eu não vou visualizar essa tabela, eu não preciso visualizar, estou com pressa, vou fazer aqui a média, desvio padrão, correlação entre as variáveis, jogue a estatística que você preferir. Você pode tentar achatar e resumir essas tabelas para poucos números que vão, teoricamente, resumir essa informação para você. Só que é muito importante, eu acho, perceber que ao fazer esse sumário, você está jogando fora a informação. Você está compactando a informação e quando você compacta, você está descartando detalhe. O Datasauro mostra como esse detalhe pode ser importante. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês todos esses conjuntos de dados aqui, eles são feitos, foram feitos sinteticamente, mas todos eles têm a mesma média, o mesmo desvio padrão e a mesma correlação entre as duas variáveis que você está vendo aí, o X e o Y. Agora, ou seja, os sumários estatísticos não percebem diferença entre essas variáveis. Você pode fazer outros sumários, fazer na média, você vê um pouco de diferença, mas não existe sumário estatístico que te diga se os pontos, quando plotados num eixo cartesiano, têm o formato de um dinossauro. Sinto muito. Se tem o formato de um leão. Não há sumário estatístico que diga isso. Isso é um padrão tão rico que a gente precisa ainda ver, talvez criar uma medida muito específica, uma máscara para tentar mostrar isso, mas, via de regra, é um tipo de complexidade, é um tipo de riqueza na análise da informação, dos padrões, que o cérebro vai perceber e que o sumário estatístico não vai perceber. Porque eles têm funções diferentes, eles têm funções complementares. O sumário estatístico serve para escalar a análise, para que quando a gente já sabe o que a gente está procurando, a gente consiga encontrar em muitos conjuntos de dados. Mas, quando a gente quer se surpreender ou se certificar de que não há surpresa escondida nos dados, sinto muito, a gente precisa de um ser humano no loop e a forma desse ser humano acessar esses dados e responder essas perguntas sob surpresa é com a visualização de dados, é com essas técnicas que a gente vai estudar nesse curso. Para acabar, eu queria comentar um pouco outros objetivos ou intenções de visualizar dados que ficam um pouco fora do livro do Munzner e das leituras da gente dessa semana, mas que são muito importantes, na minha opinião, na minha prática e para as coisas que eu vou trazer. Em algumas situações, a gente visualiza dados não só porque a gente quer realizar uma tarefa de forma mais efetiva, mas por outros critérios. Vou trazer dois exemplos aqui para ilustrar. O primeiro é essa fisicalização de dados feita pelo artista e analista de dados Yertorp, onde ele mostra em colunas o tamanho das imigrações que vieram de diferentes países do mundo para Nova York, para ressaltar que todo mundo, que muita gente que está lá em Nova York veio de outro lugar e que essa xenofobia que estava acontecendo no início dos anos 2010 é sem sentido para argumentar com isso. A forma de representar, a razão de visualizar esse dado vai além de tentar ajudar alguém a realizar uma tarefa de forma mais efetiva, mais rápida. Ele quer, na verdade, tocar, ele quer produzir uma experiência diferente com o dado para as pessoas que vão encontrar esse dado, inclusive pelo fato de ele estar aí no meio do centro de Nova York, colocado como escultura. Esse coração que está desenhado aí não ajuda em nada na leitura. Ele causa uma reflexão de um tipo diferente com o dado. Então, a gente visualiza por muitos motivos. Um motivo a mais é para causar uma experiência diferente nos dados, uma experiência de compaixão, uma experiência de reflexão. Relacionado, mas diferente, essa é uma outra fisicalização de dados que eu acho incrível, que eu mostro sempre que eu tenho oportunidade, porque eu acho que ela mudou o meu jeito de ver dados e visualização. Essas pessoas, elas são os homens que compõem o coral de homens gays de São Francisco hoje, sendo que você vai ver que tem umas pessoas de preto de costas e umas pessoas de branco de frente. As pessoas de branco de frente, elas sobreviveram desde os anos 80 e atravessaram a epidemia de AIDS, que se abateu sobre a comunidade gay de São Francisco nos anos 80 e 90. E as pessoas de preto acham de costas para representar as pessoas que faziam parte do coral, os homens que faziam parte do coral, mas que faleceram nessa epidemia. Essas pessoas estão posicionadas no lugar em que elas, em que as que faleceram, ficavam no coral. E eu acho que esse é um exemplo interessante de visualização para mostrar a potência de visualizar, de criar uma representação de dados visual para causar compaixão, para causar reflexão, para causar uma experiência que vai além da realização de uma tarefa de maneira mais efetiva, de maneira mais eficaz, que é um critério, claro, muito relevante, mas acho que é legal a gente abrir a cabeça e ver que existem mais critérios. Ok, esses são meus exemplos, essas são as discussões que eu queria provocar, além das leituras para essa semana. A gente se vê muito em breve para discutir isso juntos também. A gente se vê muito em breve.